O sonho da pele perfeita é cultivado pelas imagens que vemos nas redes sociais. Na maior parte do tempo a gente vê as famosas produzidas e com maquiagem. Mas é preciso saber que elas não são sempre assim, na verdade ninguém é. Algumas celebridades ousaram mostrar sua verdadeira face ao natural, revelando rostos sem maquiagens que surpreenderam o público. Então pensando nisso, veja agora aqui comigo mais algumas famosas que ficam irreconhecíveis sem maquiagem. Assiste o vídeo até o final porque vocês vão se surpreender. E a palavrinha chave de hoje vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui. Lembrando que quem comentar eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário. Então é isso, bora lá. Cara Delevingne Cara Delevingne é uma das estrelas mais adoradas pelo público jovem adulto. Ela estrelou o filme Cidades de Papel de 2015 antes de se juntar ao Esquadrão Suicida em 2016. E se provou uma atriz bastante talentosa. Conhecida por ter uma atitude mais despojada e moleca, Cara Delevingne fica quase irreconhecível sem maquiagem. Seus traços naturais não são tão finos quanto a maquiagem os fazem aparecer. E ela talvez não se importe muito com isso, já que é frequentemente fotografada em seu estado natural. Porém, fotos mais recentes mostram ela com um semblante horrível. Tudo isso devido ao abuso de entorpecentes, o que já a levou para a reabilitação. O que vocês acharam? Ela tem 32 anos. Carolina Ferraz Carolina Ferraz é uma atriz, apresentadora e produtora brasileira. Famosa por seu trabalho em novelas, filmes e programas de televisão. Ela nasceu em Goiânia, em Goiás, no dia 25 de janeiro de 1968. Carolina começou sua carreira como modelo e posteriormente passou a atuar como apresentadora de programas de entretenimento, como o Fantástico da TV Globo. O Fantástico mostra agora em primeiríssima mão o clipe que lança nas TVs internacionais o novo LP de Madonna. Erótica. A sua carreira como atriz começou nos anos 90, quando integrou o elenco de várias telenovelas da Globo, como História de Amor, Por Amor, Belíssima e Avenida Brasil. Eu sei muito bem quem é a culpada de todas as coisas nojentas que acontecem aqui nessa casa. O que está acontecendo aí, gente? Que gritaria é essa? Eu posso saber? Todas as vezes que o Fernando me telefona, você manda dizer que eu não estou em casa. Não é isso? E quer abaixar essa voz e tirar o dedo da minha cara? Conhecida por sua elegância e talento, ela conquistou grande popularidade e se tornou uma das atrizes mais respeitadas do Brasil. Hoje, Carolina Ferraz trabalha como apresentadora na Record e ela é mais uma famosa brasileira que já postou fotos sem maquiagem. Não podemos esquecer que ela já tem 56 anos e ela postou uma foto sem filtro e maquiagem e escreveu, abre aspas, Cara amassada de quem acabou de acordar. Sem filtro, rosto limpo. Claro que ela recebeu muitos elogios, mas também sofreu críticas. Kesha Kesha, cujo nome completo é Kesha Rose Sabert, é uma cantora, compositora e rapper americana. Conhecida por seu estilo pop irreverente e letras que abordam temas variados, ela teve seu primeiro sucesso mundial com o Seagull TikTok em 2009, que rapidamente se tornou um dos maiores hits da época e definiu o início da sua carreira no pop. Kesha, conhecida por seu estilo ousado e visual marcante, muitas vezes é vista como uma maquiagem pesada que a transforma em uma verdadeira estrela de cinema. No entanto, sem maquiagem, ela exibe uma aparência mais leve e natural, com suas sardas à mostra. Alguns também acham que ela parece irreconhecível sem maquiagem. Hoje, Kesha tem 37 anos. A modelo que por muitos anos comandou o America's Next Top Model e também já fez parte do America's Got Talent, já foi uma covergirl, trabalhou para marcas como Tommy Hilfig, Victoria's Secret e Ralph Lauren. Hoje, ela continua com seus projetos no mundo da moda e tem um filho, York, com o Eric Asla. Ela é mais uma famosa que muda muito sem aquela produção toda. Tara tem 50 anos. Selena Gomez A atriz e cantora Selena Gomez tem passado por umas mudanças nos últimos anos, principalmente com seu corpo. Os internautas insinuaram que a cantora havia engordado e não tinha mais a aparência sequinha de antes. Ela também já recebeu muitas críticas e já rebateu algumas. Ela é mais uma que muda muito sem toda aquela produção dos filmes ou tapetes vermelhos. Ela mesma já fez questão de postar fotos sem maquiagem. Selena tá com 32 anos. Camila Pitanga Vinda de uma família de artistas cariocas, com apenas 6 anos, Camila Pitanga já figurava em filmes e com 11 anos, era assistente de palco de Angélica. A sua estrela na televisão foi aos 16 anos de idade na minissérie Sex Appeal, em que interpretava uma garota de origem baiana, pacata e séria, que concorria a um posto de modelo de uma agência internacional. De lá para cá, Camila já atuou diversas vezes como protagonista, ganhou muitos prêmios e é um dos nomes globais de mais sucesso no país. Com a sua beleza exótica e o sorriso contagiante, Camila Pitanga é uma atriz de destaque na indústria brasileira. Sem maquiagem, ela mostra uma beleza natural e autenticidade, mas obviamente diferente da sua versão muito maquiada. Camila hoje tem 47 anos. Renée Zellweger Renée Zellweger é uma atriz muito conhecida pelos filmes The Bridget Jones. Além de ser multipremiada com 2 Oscars, 4 Globos de Ouro, 2 Baftas e 4 SEGA Awards. Ao longo das últimas décadas, a celebridade de 55 anos foi alvo de críticas enfáticas pelas várias cirurgias plásticas pelas quais passou. Porém, mesmo tendo mudado quase que totalmente o seu rosto com procedimentos, Zellweger não apenas criticou o uso de medicamentos, como também a indústria da beleza, nos dizendo que não devemos parecer com as nossas idades reais, o que para os fãs foi uma hipocrisia do caramba. Ela mudou bastante com esses procedimentos estéticos e quando está sem maquiagem, então nem se fala. Fátima Bernardes Fátima Bernardes é uma das maiores jornalistas do país. Por anos, ela esteve à frente do Jornal Nacional e depois deixou o jornal para apresentar o encontro com Fátima Bernardes. Ela sem maquiagem? Sim. A apresentadora e jornalista que durante anos parecia maquiada todos os dias na televisão de muitos brasileiros apareceu recentemente de cara lavada para compartilhar como ela mesmo faz a sua maquiagem. A jornalista mostrou suas dicas de beleza em seu canal no YouTube. No vídeo, ela aparece sem maquiagem e mostra o passo a passo como se arrumaria para um dia quente, por exemplo. A imagem dela sem maquiagem surpreendeu a todos com diversos elogios, mas muitas críticas. O que vocês acharam? Ela tem 62 anos. Oi pessoal, hoje nós vamos juntos fazer a minha maquiagem. Eu me maquio desde muito pequena por conta da dança. Aprendi rápido a me maquiar para poder estar no palco. Depois eu comecei a fazer jornalismo, também fazia a minha maquiagem. É algo que eu sempre gostei de fazer. Até eu ir para o Fantástico, era eu mesma que fazia a minha maquiagem. Tanto para as reportagens, quanto para as apresentações. O Fantástico vai ser aqui um maquiador profissional. Que glória! Então é isso pessoal, o que vocês acharam de mais essas famosas sem maquiagem? Qual que você acha que mais muda? E qual que fica boa? E qual que nem tanto, hein? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal, interessante, também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.